Sabereis... Ah... Já sei até que... Que parte que é, né? Vamos lá. Ah... Belting... Uou... Fechamento... I give in... Drive... Power Creek Voice... I give in... Um pouquinho de fechamento aqui de... Da região glótica... Yeah... 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 Ah... Ah... GOOOOOOOD... God... God... God! I'll scream, my friend. Put me outta my misery! Put me out of my misery! Put me outta my misery! Ó, é interessante falar que aqui ele faz uma passagem, tá ligado? Put me out of my misery Aí depois ele rasga com a distorção Esse grito é muito bonito, né? Aí ele entra nesse ponto aqui, tá ligado? Nesse... Tá ligado? Tipo, mano, é quase um drive phaser E como é um drive phaser Quando o vocal dele tá bem leve Depois ele vai trazendo pro for screen Depois ele faz um fechamento grave, né? Mas aqui ainda ele tá nessa ideia de drive phaser Pra transição de for screen Tá ligado? Então, é... É um domínio muito de for screen e corda vocal Tá ligado? Muito E de drive Porque o Chester, ele é aquele cantor Que ele é o que a gente chama de... Às vezes chega num ponto de posições híbridas Que que é isso? Tanto a prega vestibular dele tá distorcendo Quanto a corda vocal dele tá distorcendo também Né? Então ele acaba fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo Por que que eu sei que é phaser Pô, o tanto que ele... Que ele sustenta, cara Olha o tanto que esse arrombado sustenta Depois ele, né? Muda a ressonância É muito foda isso aí E volta de novo Desvendado? Easy busy Esse aqui apareceu tanto no meu canal, meu amigo Você não tem ideia Nossa senhora Pelo amor de Deus O povo não para